Dexter desabafa e fala que tem muitos da nova geração que não acrescenta em nada e passa uma visão muito louca. Veja. A gente vê uma geração degradada. Ao contrário, inclusive, da nossa geração dos anos 90, que já precisava de uma mão estendida. Imagina essa geração de hoje. Está necessário se trabalhar com a conscientização dessas pessoas também. Eu acho que essas pessoas, elas precisam ser conscientes também. Que seja o trap, que seja o boom bap, que seja o sertanejo, que seja sei lá o que for, mas que você tenha consciência do que você está fazendo. O rap é diversão. A gente também faz diversão. Quando a gente faz um show, a gente leva diversão para as pessoas. A gente também leva entretenimento. E nunca deixamos de ser a consciência. Então, eu acho que é possível fazer, trazer diversão. Mas nós estamos aqui falando do quê? De consciência também. Então, eu acho que essa juventude precisa pensar nisso.